A paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a esta madrugada, mais uma vez estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aguardar os irmãos que vão estar entrando na nossa live de hoje, continuando aqui esta campanha de oração, em favor do nosso lar, em favor da nossa família, em favor do nosso país, em favor de todos aqueles que a gente ama, mas também em favor daquele que é necessitado, daquele que precisa, muitas pessoas estão necessitadas, que a vitória virá em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos ver quem mais vai estar entrando na live aqui, vamos ver, está conosco também a Aline, o Fernando, sejam todos muito bem-vindos, vamos aguardar quem mais vai estar entrando aqui, aleluia, vamos aguardar mais quatro pessoas, vai estar orando intercedendo conosco aqui, deixa eu só ajeitar essa câmera aqui, está quase caindo, pronto, hora dele. Vamos aguardar, faltam poucas pessoas, quem está entrando agora, irmão Fernanda, a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus, teve mais alguém que entrou aqui, que não deu para mim ver um homem? a irmã Rosana, a paz do Senhor, irmão Ângelo, Deus abençoe sua vida também, toda a sua família, toda a sua casa e que o Senhor Jesus possa entrar no celular nessa madrugada, amém? Uma pessoa somente para a gente começar nossa oração fervorosa, essa oração de fé, essa oração que move a mão de Deus, essa oração que move os céus e a terra, a paz, Chelizeu, a paz Dânia, a paz Alice, glória a Deus, Anitta, Catarina, Gustavo, paz, a paz irmã Luzia, bem-vindos, presbítero, alacire toda a sua casa e sua família, muito bem-vindos, aleluia, ou glória, Jesus vai fazer maravilha no meio de nós, amém? Então vamos começar a oração, eu quero convidar você, neste momento a orar comigo, amém? Deus abençoe todos vocês também, saudade imensa de todos vocês e já está dizendo aqui antes dessa oração que amanhã a paz vivi, Jesus abençoe tua vida, amanhã nós teremos culto às 16 horas, tá bom? Quem puder ir, quem não puder a gente entende, fica na paz, mas amanhã a partir das 16 horas horas, vai de máscara, teremos álcool em gel, mas estaremos lá glorificando o nome do Senhor também, amém? Bora orar, já tem 10 pessoas, vamos convidando, vai convidando aí mais gente, amém? Vamos apresentar as vidas da mão do Senhor Jesus, amado Deus eterno Pai Todo-Poderoso, Jesus mais uma madrugada estamos na tua presença Senhor, Jesus queremos te glorificar meu Deus pelas bênçãos, Senhor eu sei que é difícil, mas também queremos aqui glorificar e deixar a nossa gratidão pelos livramentos, por todas as bênçãos, Senhor pelas provações e lutas que o Senhor tem permitido cada um de nós passar, Senhor é um momento de aflição, é um momento de choro, é um momento Senhor de tristeza, mas nós sabemos que tu envias o teu consolador a consolar e abraçar a cada um dos meus irmãos, Jesus quer apresentar os irmãos que estão entrando agora, Jesus visita o lar e a família agora, Jesus, da de Acuriza Kelly, todo o seu lar, do Diácono Edson e toda a sua família, Jesus queremos agradecer pela vitória do teu servo, queremos agradecer pela vitória dos teus irmãos, dos meus irmãos Senhor, Jesus todos aqueles que vão entrar ainda, Senhor visita a Lucimara, a dona irmã Amélia, Senhor e tantos outros que neste momento podem estar sentindo algum tipo de dor, algum tipo de aflição, Jesus repreenda agora, Senhor, essas dores, vai repreendendo agora todo inchaço, Jesus visita a missionária, Senhor, ah Pai querido, Pai da Glória, eu creio em Jesus Cristo, na tua grande e bondade e misericórdia, visita o lar agora, meu Senhor, da minha prima Cleide ali no Canadá, visita agora o lar da Aline, da Adivani, seus filhos, seu esposo, Jesus querido, o inimigo veio para matar, para roubar, para destruir, mas o nosso Deus ele veio para dar vida e vida em abundância, uma vida que o mundo não pode dar, uma vida Senhor Jesus, que somente o Senhor pode dar, não somente aqui na terra, mas o Senhor pode nos dar uma salvação eterna, alegria eterna, meu Senhor, Jesus eu quero agora, neste momento de oração, apresentar o grupo Geração Eleita de Dança, olha aí Jesus, esse evento foi cancelado, por causa dessa pandemia, mas eu creio, a tua igreja cresce, Senhor, que em breve faremos este evento, Jesus eu quero apresentar também o grupo de varões, filhos da promessa, meu Senhor, Jesus de Nazaré, que neste momento, Jesus, adeus, o Senhor possa trabalhar, o Senhor possa empreender essa pandemia, para que em breve o grupo de varões possa concretizar o congresso deles, meu Deus, quantos eventos, Senhor, parados, quantos eventos cancelados, mas queremos profetizar que este evento vai ser realizado, que este evento vai ser concretizado, Jesus eu quero apresentar o grupo Labaredas, eu quero apresentar o grupo de obreiros, eu quero apresentar os visitantes, novos convertidos, os irmãos que estão se preparando para descer as águas, Senhor, Jesus vai retirando agora, toda opressão do inimigo, vai retirando agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, este mal, essa falta de ar, este pânico, este medo, que sai agora em nome de Jesus Cristo, sai agora na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, ah Senhor, o teu sangue tem poder, o teu sangue tem poder, Jesus, e eu creio nas tuas maravilhas, ah, Jesus vai ter milagre acontecendo, visita o lar agora da nossa irmã Elizabeth e toda a sua casa, a Letícia, minha prima, minha tia Glaucia e todos os seus entes queridos, Jesus querido, tu és o Deus que faz milagre, quem crê que Deus ainda faz milagre, meu irmão, você do outro lado ainda crê que Deus faz milagre? Então vem comigo na oração, vem comigo na oração, Jesus ouve esse coração a quebrantado, Senhor, tantos peitos de oração, ah Senhor, meu Deus, quantos estão, Senhor, com o diagnóstico desse Covid, Pai, quantos estão com o diagnóstico, a pressão lá em cima, quantos estão depressivos, Senhor, dentro do seu lar, mas há poder no teu sangue, visita agora o Gabriel e o Rafael, tantos outros que estão com problema familiar, Senhor, problema conjugal, problema financeiro, ah, Jesus vai quebrando agora em nome de Jesus, Senhor, visita o lar da diaconisa rosa agora e toda a sua parentela, Jesus, quantos livramentos o Senhor ele tem nos dado, quantos livramentos esse Deus ele tem nos dado, vai acontecer milagre, eu vou me assentar à mesa do rei, eita, nós vamos nos assentar na mesa do rei, iremos glorificar o nome do Senhor pela vitória alcançada, Jesus visita o nosso planeta terra, visita as nações, visita os prefeitos, vereadores, deputados, Senhor, cada presidente, a papai da glória, entra agora com providência em nome de Jesus Cristo, visita, Senhor, a nossa família, visita os nossos entes queridos, quantos jovens afastados do evangelho, esta mãe, este pai que tem orado, ah, Senhor, quantos apontamentos, quantas afrontas, Jesus, quando disse e me disse, não é crente, e por que que o filho não serve, não é crente, e por que que o filho não acompanha, não é crente, por que que o filho tá na vida errada, ei, é o tempo, e eu creio que essas correntes, Jeová vai quebrar, quem crê que essas correntes, Jeová vai quebrar, quem crê que essas correntes, Jesus vai quebrar, quem crê que essas correntes, que prende o teu filho nas drogas, que prende o teu marido, a tua mulher na mentira, que prende alguém da tua família no jogo, seja qual for o vício da bebida, ei, Jesus quebra a corrente, aleluia, Jesus, oh, bendito é o caldeiro que venceu, Jesus, vai preparando esta mesa, é uma mesa de bênção, uma mesa de comunhão, uma mesa de ação de graça, Jesus, vamos nos reunir de novo, em nome de Jesus, quem crê que você vai se reunir com a tua família, meu irmão, Deus é Deus de restauração, Deus é Deus que quebra a maldição, Jesus, do teu poder e autoridade, quebra a maldição agora nesta hora, joga por terra, joga por terra essa depressão, este medo, esta angústia, tribulação do inferno, nós te aprendemos agora que sou, em nome de Jesus, meu Deus, esta pessoa que só consegue dormir tomando medicação, rapa e aflição por dentro é tão grande, ninguém entende, é uma choradeira inexplicável, é uma angústia que não sabe de onde que vem, mas nós sabemos que Jesus de Nazaré entra com providência agora, Jesus de Nazaré entra agora, em nome de Jesus, eita glória, quem acredita que Jesus ainda opera milagre, quem acredita que Jesus ainda opera milagre, Senhor, visitarei ele agora, é Senhor e toda a sua parentela, meu Deus, tu és o Deus resgatador, o Senhor é o Deus, o Senhor amado, que anima a crer que está desanimado, o Senhor é o Deus que tira toda a opressão e traz paz interior, e neste momento quantos estão aflitos, quantos, Senhor, foram demitidos, quantos estão já desempregados e já não sabem mais o que fazer, quantos foram abandonados pelo marido, quantos foram abandonados pela esposa, mas o Senhor é o Deus de mudança, eita glória, quem crê no Deus de mudança vai dizendo glória, quem crê no Deus de mudança vai dizendo glória, quem crê no Deus de mudança vai dizendo aleluia, quem crê que Deus ainda opera milagre, vai dizendo Jesus, vai fazendo milagre, começa pela minha casa, começa o milagre pelo meu lar, começa o milagre pela minha família, começa o milagre por mim, Jesus, eita Deus, o inimigo quer calar o adorador, o inimigo quer frustrar a tua vida, o inimigo quer tirar o louvor, o cântico dos teus lábios, pra você começar a falar o que não deve, pra você começar a falar palavrão, mas repreenda isso, resista isso em nome de Jesus, venha resistir a tentação do inimigo, venha resistir a tentação do adversário, meu irmão, eita, é madrugada que Deus entra com providência, nada pode calar o adorador, ah, Jesus, mas tá tão difícil que eu tô passando, quem tá entrando na live também tá enfrentando problema, quem está entrando nessa live também tá enfrentando dificuldade, também já sofreu humilhação, tá sofrendo perseguição, mas olha você aí, olha você aí, aleluia, você é uma adoradora, adoradora do Senhor, então em nome de Jesus Cristo, o inimigo já perdeu, eita, Jesus, eu sou um adorador, Jesus, Ele te formou pra ser um adorador, o Senhor o criou pra ser um adorador, ah, Pai, tá difícil, é Deus que te sonda, é Deus que te contempla, é Ele que te vê, Pai, e quantos deste momento, nesta hora, estão me ouvindo, estão me assistindo, mas o teu coração tá quebrado, Pai, Jesus, restaura esse coração nesta madrugada, restaura esse coração, Jesus, traz alegria, traz conforto, traz consolo, Senhor, eu não posso, mas Tu podes, eu não alcanço, mas Tu alcanças, eu não consigo, mas o soberano consegue, eita, eita, glória, Jesus, aleluia, nada, nada vai calar, nada vai calar, nada vai calar, este adorador, Jesus, não deixe essa aprovação, não deixe essas palavras, essa humilhação, essa perda, essa perda incalculável, essa perda, meu Deus, tão terrível, Jesus dirá, Senhor, dos nossos lábios, a nossa adoração a Ti, o nosso louvor a Ti, Senhor, e nesta madrugada, receba conforto, receba visita do Espírito Santo, Anitta Rosa, visita agora, Jesus te visita agora, em nome de Jesus, os hospitais agora, Senhor, cada cárcere, meu Jesus, cada corredor, seja agora, seja agora visitado pelo Espírito Santo de Deus, seja agora visitado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus que conforta, que consola, o Espírito Santo de Deus que anima, o Espírito Santo, aleluia, que intercede, o Espírito Santo que instrui, aleluia, vai recebendo agora, em nome de Jesus, quem recebe, vai dizendo, Jesus, eu preciso, eu recebo, quem tá recebendo aí agora, receba visita do Espírito Santo de Deus, e declare, eu te adoro, Senhor, e declare, Jesus, se eu vencer, eu te adoro, se eu perder, eu te adoro, se eu subir, eu te adoro, mas e se eu descer? Jesus, é difícil, é difícil ser adorador nessa hora, mas eis que te digo, eis, você não tá sozinho não, você não está sozinho, olha uma adoradora aqui, ó, tem adorador desse lado aí, tem, tem adoradora também, se você não consegue adorar, não, não, não fique, não fique comendo, não fique entristecido, não, porque tem adorador comigo aí agora, cadê os adoradores, se manifesta, se você perder, você adora, se você perder, você adora, se você perder, você adora, vai visitando agora, Jesus, cada pedido de oração, irmão Val, Senhor, a Márcia, Alessandro, Flávio, vai recebendo aí, Aline, Divani, vai recebendo aí, Coedinha, vai recebendo aí, Alexandre, em nome de Jesus, da Érica Adriano, vai recebendo o missionário, a Kelly, o Rosa agora, vai recebendo em nome do Senhor Jesus, Jaconiza, Marli, irmã Sueli, vai recebendo agora, irmã Lu, irmã Andréia, Eliseu, Daniela, tia Suzana, vai recebendo agora, a visita do Espírito Santo de Deus, Rosana, irmão Arnaldo, visita agora, Jesus, ele te visita, oh, aleluia, reita Deus, o Espírito Santo de Deus, visita a irmã Ica agora, visita a família, o lado da Diaconiza Leninha, visita agora o Espírito Santo de Deus, visita agora o Espírito Santo de Deus, vai visitando agora o Espírito Santo de Deus, irmão, nada vai te calar, nada vai te prender, nada vai te deter, em nome de Jesus, oh, reita, olha o que Jesus está dizendo, agora, ó, reita, ninguém contém a voz daquele que adora, adora o Senhor, quem é adorador, quem é adorador, quem é adorador, quem é adorador, cadê os adoradores desta madrugada? Se eu vencer, se eu vencer, te adoro, se eu perder, e se eu subir, o que você faz? Se eu descer, se eu descer, te adorar, é o meu prazer, sabe de onde vem a tua força? Minha força vem, vai vindo o Senhor, a tua força, aleluias, nada pode calar um adorador, nada pode calar esse adorador, você é adoradora, Lucimara, marque-se adoradora aí, Cleusa, você é uma adoradora do Senhor Jesus Cristo, japoniza a Kelly e toda a sua família, vocês vão declarar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não existe nada que prende, recebe aí quem é o adorador, Ivone, eita, bem-vinda adoradora, cadê os adoradores, se manifesta aí, cadê os adoradores, se manifesta aí, porque através da sua adoração, Jesus entra no casamento, através da tua adoração e louvor, Jesus está visitando os hospitais, está visitando aquele que está em cima de uma cama, Jesus está visitando coluna, Jesus está visitando pressão alta, Jesus está visitando aqueles que estão desempregados, Jesus está visitando o interior, o íntimo, a alma, o espírito, eita glória, meu Deus, é, tu és fiel, tu és fiel, tu és fiel, vem comigo no glória, vai tirando Jesus, toda enxaqueca, toda pressão, toda cefaleia, Jesus toda bursite, Senhor, toda dor no estômago, Jesus querido, arranca agora, Senhor, este caroço desta vida, deste corpo, Jesus querido, visita agora aqueles que estão com tumores, fazem, precisam fazer radioterapia, fisioterapia, imodiálise, Senhor, tu és o Deus que cura, dá um rim novo para essa pessoa, Jesus, dá um rim novo para essa minha irmã, Jesus, dá um rim novo para ela, Jesus dá, Senhor, vai transformando o sangue, Jesus, tu és o Deus todo poderoso, que faz o milagre acontecer, eita, tu és aí do Deus, tu permanece ainda fiel, ó Senhor, vai transformando, Senhor, esse sangue que está virando água, essa anemia que está querendo virar leucemia, eu te repreendo em nome de Jesus, eu te repreendo agora em nome de Jesus, Pai, esse problema nos rins, esse inchaço, Senhor, essa opressão demoníaca, arranca agora em nome de Jesus, porque eu sei que tu estás aqui, eu sei que Deus, o Senhor está aí, não importa como você está se encontrando, você pode dizer, Senhor, eu estou sem força, Senhor, eu pequei, Jesus, a minha vontade é só chorar, a minha vontade é só me lamentar, recebe, Cleide, ei, Jesus é o Deus unipresente, Ele é unipresente aqui, e Ele também está te visitando aí agora, Ele é fiel, Ele não desistiu de você, esse Deus é fiel, Ele não desistiu de nós, e esta oração, Jesus, receba, receba esta oração, Senhor, Jesus, essas medicações que não está fazendo efeito, tantas injeções, Senhor, essa pessoa já tomou, quantas idas e vindas, Senhor, na farmácia, quantas idas e vindas, Senhor, nos hospitais, mas Jesus, entra agora com a cura, Pai, cura, salva, Senhor, transforma, toma o nosso país em tuas mãos, o nosso país é teu, Jesus, a nossa família é tua, o que é de nós, o que nos pertence, foi o Senhor que nos deu, foi o Senhor que nos presenteou, Jesus, visita agora, e eu creio, em nome de Jesus, aleluia, Deus é maravilhoso, Jesus ainda faz milagre, eu quero tirar uma palavra para você, uma palavra agora, que se encontra aqui, atos dos apóstolos, vem comigo, atos, no capítulo 16, aleluia, quero ler contigo aqui, capítulo 16, de atos dos apóstolos, quero ler aqui, versículo 17, versículo 16, que fala sobre oração, olha, eu estou até suando já, e aconteceu que indo nós a oração, nos saiu a encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, e a qual adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores, e esta, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos dos deus altíssimos, e fez isso ela por muitos dias, mas Paulo perturbado, aleluia, voltou, e disse ao espírito imundo, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela, e na mesma hora, ele saiu, amém, ou glória, irmãos, olha só, o que o nosso Deus, ele fala, a palavra do Senhor Jesus, ela é fiel e verdadeira, você crê nisso? Aleluia, a palavra do Senhor é fiel e verdadeira, diz no versículo 25, perto da meia noite, Paulo e Silas Deus, Deus está falando sobre prisões, sobre cadeias que está te prendendo nesta madrugada, irmãos, talvez a maior cadeia que está te prendendo hoje, não é essa quarentena que você precisa ficar dentro de casa, ficar afastado de quem você ama, não, talvez o maior cássere que você está vivendo, a maior prisão que você está vivendo hoje, é a falta de amor, de compreensão, de perdão, talvez o maior cássere que você está vivendo na sua vida hoje, esta prisão de mentira, sabe, você está rodeado de mentiras, aleluia, você talvez está nessa prisão aí, e não sabe nem o que fazer mais, a palavra do Senhor fala, olha só que interessante, que Paulo e Silas, quando eles entraram nessa cidade, a palavra do Senhor fala que veio até eles Lídia, veio até eles uma jovem, o nome Lídia que começou a adivinhar, mas não era o Espírito Santo de Deus, era um espírito imundo, era um espírito diferente, mas a palavra do Senhor fala que Paulo e Silas se incomodaram com aquilo, porque viram que não era a presença do Espírito Santo de Deus, mas ao contrário disso, eles estavam cheios no Espírito Santo de Deus, e eles fizeram uma grande diferença ali naquele lugar, a palavra de Deus não fala que eles estavam roubando, não estavam fazendo mal, não estavam prejudicando ninguém, mas olha só o que a palavra do Senhor nos fala, que imediatamente aquilo incomodou tanto, tanto eles, que imediatamente eles chegaram até aquela jovem, repreendeu o Espírito Mundo, e na mesma hora aquele Espírito Mundo saiu, e quando o Espírito Mundo saiu, houve uma diferença na vida daquela moça, houve uma grande diferença na vida dela, e eu acredito que Lídia também era uma mulher de posição, não era uma mulher pobre, era uma mulher de posição, e por ela adivinhar, ela dava lucros para aqueles que estavam acima dela, mas olha só, Jesus ele não vem só para pobre, Jesus não vem só para rico, Jesus não vem só para pastor, Jesus não vem só para mulher, Jesus não vem para uma classe geral, Jesus vem para tua casa, Jesus vai vir para os teus filhos, olha só, a libertação também para tua família, a alegria também para tua família, não é alegria só para minha família, Jesus também tem alegria, Jesus também tem refrigério para você, Jesus também tem ó, quebra de correntes e maldição também para tua família, porque esse Deus ele permanece fiel, aleluia, e a palavra do Senhor nos fala que quando o Espírito Mundo saiu, oh aleluia, aleluia, imediatamente houve uma grande diferença na vida dela, só que eu quero te dizer uma coisa, que quando você está fazendo as coisas certas, sempre vai ter pessoas que vão se levantar contra você, querendo barrar você, sempre vai ter uma pessoa te colocar para baixo, falar do seu louvor, da sua pregação, falar do seu material, tem pessoas que vão querer se levantar contra você, querendo julgar você, até mesmo você não fazendo coisa errada, você está fazendo bem para alguém, você está buscando, orando por alguém, você está convidando alguém para cultuar ao Senhor, e mesmo assim serve de afronta para as muitas pessoas, estamos falando sobre Jesus Cristo hoje, mas mesmo assim isso daí serve de afronta para muita gente, mas que mal nós estamos fazendo? Mal nenhum, você está, o que? Pregando que Jesus Cristo salva, liberta, cura, restaura, transforma e ainda leva para o céu, e o que acontece aqui? As pessoas que estavam, mas eram um trabalhar de Deus, eu quero te dizer uma coisa, que tudo que você está vivenciando na tua vida é um trabalhar de Deus, tudo que você está passando pela tua vida, pela sua trajetória, sabe? É, redemoinho, aí passa o redemoinho, aí daqui a pouco vem um tsunami, sai o tsunami, daqui a pouco vem correntes que te prendem, que te cercam, aleluia, mas tudo isso daí é uma fase que você precisa passar para o nome do Senhor Jesus Cristo ser glorificado através da tua experiência, através da tua vida, através, aleluia Jesus, do teu exemplo, porque Paulo e Silas, irmãos, deixou um grande exemplo para mim e para você, aleluia, o maior ensinamento e exemplo que ele deixou aqui, é que o que? É que passando pela aprovação, sendo perseguido, aleluia, mesmo assim, eles não deixaram de servir a Cristo, mesmo assim, eles não deixaram de cultuar ao Senhor, mesmo assim, eles não deixaram de servir a Jesus Cristo Nazareno, e quantas pessoas estão fazendo o que? Estão sendo perseguidas, estão sendo mandadas embora, estão perdendo aquilo que mais ama, estão perdendo tudo aquilo que conquistaram, e o que estão fazendo? Estão abandonando o Cristo, não estão fazendo como Paulo e Silas, aleluia, eu creio que não foi fácil, meu irmão, ser amarrado, ser humilhado, a palavra do Senhor fala que era uma situação deplorável, mas sabe o que aconteceu? Mesmo aquela situação deplorável, mesmo aquela situação, aleluia, porque muitos podiam se perguntar, mas que mal foi que esses dois rapazes fizeram? Estou vendo que a vida dessa moça, aleluia, a vida dela está sendo transformada, a vida dela está sendo mudada através desses dois, mas olha só, Jesus está dizendo aqui, eu tenho transformação para a tua vida também, não foi só para a Lídia, quantas Lídias existem, quantas Lídias nós conhecemos, quantas Lídias a gente ora, Jesus visita as Lídias da vida do mundo, transforma, liberta Senhor, sai espírito imundo, sai toda doença, sai toda opressão, quantas Lídias precisam ser libertas, aleluia, quantas Lídias precisam ser tocadas, quantas Lídias precisam receber a palavra, mas vai ser a palavra através de você, a palavra vai ser alcançada essa vida através da tua vida, através da minha vida, através da nossa palavra, mas olha o que eles faziam, que situação deplorável, de humilhação, mas durante todo o tempo eles oravam, durante a pregação, durante a aprovação, eles oravam, e o que acontecia? As outras pessoas escutavam, eu sei que para você pode ser difícil, você está louvando num momento como esse, não é? Eu sei que está sendo muito difícil, você adorar a Deus de todo o teu coração, com esse momento tão difícil que você está vivendo, mas sabe que tem pessoas te escutando, sabe que tem pessoas te ouvindo, através da sua vida vai servir de exemplo, se você for uma pessoa boa, o seu exemplo ruim não vai servir para as outras pessoas, mas se você começar a usar a tua vida como exemplo em Cristo, como exemplo de Paulo e Silas, Aleluia, outras vidas serão alcançadas e outras pessoas com certeza irão te seguir esse exemplo, aí, Aleluia, outras pessoas virão a Cristo, em nome de Jesus, através do teu grande exemplo, olha aí, Jesus, olha aí o que a irmã Lassi está falando, cólica renal, quantas lídias aí precisam ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, Aleluia, e através dessa palavra aqui, Jesus, ele vai ao seu encontro, Lassi, através dessa administração dessa palavra, Jesus vai ao teu encontro, minha irmã, eita, quanta prisão, essa dor não te deixa, você está aprisionada nessa dor, você está aprisionada nessa amargura, nessa tristeza, nesse ódio, nessa falta de perdão, nessa falta de amor, mas olha o que o Senhor, Deus tem essa palavra para você, Aleluia, através dessa mensagem, sabe o que Deus que ele está querendo dizer? Ele está querendo te encorajar, te animar, através dessa administração dessa palavra, sabe o que? A suportar essa tua aprovação, a suportar essas lutas terríveis que estão vindo sobre a tua vida, você recebe essa palavra, Adriana, você recebe irmã Rosana, Aleluia, Jesus, irmão, anjo, para tua casa, para tua vida, para tua família, vocês recebem essa palavra em nome de Jesus, porque por meio de tudo isso que você está passando, meu irmão, Aleluia, Deus vai te ensinar a ser o verdadeiro adorador, sei que é difícil, não é fácil, meu Deus, é muito fácil as pessoas falarem, mas passar o que a gente está passando é difícil, mas você pensa que também não é difícil para nós estarmos anunciando isso para você? É muito difícil estarmos anunciando isso para tua vida, mas nós cremos, nós cremos que existe um Deus que tudo pode, nós acreditamos que existe um Jesus de Nazaré que faz ainda a obra acontecer, Aleluia, e esse Deus ainda faz milagre, eu não sei qual foi o tipo de árvore, de tronco que cortaram da sua vida, e por isso você passa a maioria do seu dia, a maioria das horas do seu dia chorando, se lamentando, reclamando, dizendo, perguntando, Senhor, porquê, 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 mas olha, eu quero te dizer, Aleluia, como Paulo e Silas, eles operaram milagre no nome do Senhor Jesus na vida daquela moça, através da minha vida, eu quero profetizar sobre a tua vida também a libertação, a libertação deste mal, a libertação desta raiva, a libertação dessa, sabe, falta de aceitação que você precisa ser alcançado por Jesus Cristo, em nome de Jesus eu quero profetizar sobre a tua vida nesta hora, neste momento, que você possa ser alcançado e abraçado, acalentado pelo Espírito Santo de Deus, Aleluia, Paulo e Silas, humilhação, ó, que a resposta vem de Deus, a resposta ainda vai vir do céu, você ainda não alcançou a resposta, mas acalma o teu coração, porque Paulo e Silas, irmãos, eles foram, eles não estavam devendo nada, e quantas das vezes você não deve, e quantas das vezes você é julgado e condenado por aquilo que você não fez, por aquilo que você nem, nem sabe da onde que inventaram, da onde que levantaram o assunto, mas o Senhor está dizendo, ei, ainda há esperança para a árvore cortada, meu Deus, novamente crescerá, há um cheiro das águas, ei, você pode dizer eu estou tão velho, passou tanto tempo, tantos anos, eu ainda não alcancei, homem de pouca fé, tenha fé no Senhor Jesus Cristo, porque Jesus ainda vai fazer o que? chover, chover nessa terra seca, aleluia, olha, como Paulo e Silas, Deus ele quer fazer através de você, fizeram com Paulo, através da vida deles, Jesus nos alcança com esta palavra hoje, e através da sua vida, Deus vai alcançar toda a sua família, Jesus vai alcançar seus sobrinhos, Jesus vai alcançar tua sogra, teu sogro, tua nora, Jesus vai alcançar seus netos, bisnetos, Jesus vai alcançar agora, sabe como? Com refrigério, com calmaria da alma, aleluia, glórias a Deus, olha, eu quero te dizer uma coisa, se hoje não está sendo fácil, não vai ser fácil nunca, mas eu quero te dizer, ó, mas ainda bem, que a resposta vem do céu, e que a última palavra, quem determina ainda é Deus, alguém diz só restou, mais o que? Mas Deus diz, tem vida aí, Deus diz, ó, e eu vou restituir a esperança, você crê? Olha, olha, tu me arrependo toda, ó, ó, eu creio, ô Jesus, vai ter esperança, vai renascer a alegria de novo aí, se Jesus permitiu, portas se fechar, se prepare porque elas se abrirão, ouça o que Deus diz, ó, ainda há esperança, vai chegar, vai chegar, não será fácil, mas eu quero te dizer a autoridade do Espírito Santo de Deus pra tua vida, todos que estão me assistindo, e todos que vão ser alcançados por esta live, Jesus te dará força, força, Jesus te dará força, Jesus desce agora, com o calor do teu Espírito Santo e te alcança, eu não sei se você tá sentado, deitado, chorando, sorrindo, se você tá assistindo, se você tá comendo, mas neste momento Deus diz, ó, e sobre a minha saúde Ele me colocou de pé, restaurou minha casa e toda minha família, e hoje todos nós o servimos com alegria, e toda vez que eu escutava alguém dizer, até tinha estrutura, mas veio a morrer, lembra da promessa? Ó, me dizia, e esta promessa me garantia, ó, a alegria vai, vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar, vai voltar ao seu lugar. Eu quero profetizar pra quem tá me ouvindo agora, receba essa força que vem do alto, você não vê, coisa de doido, coisa de crente, é coisa de doido, eu sou louca, louca por Jesus, não vemos, mas podemos sentir, sabe como? Não, que quando você começou, clicou aí, talvez você tava tão angustiado, mas ao finalzinho dessa live aqui, você já tá sentindo algo diferente, uma esperança, mesmo que pequenininha, ressurgindo de novo, de dentro de você. Olha, Jesus vai te dar força, pra você passar por essa dor, pra você passar por este luto, pra você passar por esta saudade imensa, que corrói, só falta te matar, Jesus vai te dar força. Não pare de louvar, não pare de glorificar, ou, e se fosse você neste momento que passou pelo que Paulo e Silas passou? Preso, acorrentado, não devendo nada a ninguém, e se esse caso fosse você? E se fosse você, naquele momento, sendo humilhado na frente de tantas pessoas? E se fosse você, essa árvore cortada? Tentaram cortar a árvore de Paulo e Silas, mas quando menos eles esperavam, ó, quanto menos eles esperavam, pessoas estavam ouvindo, tem pessoas que estão contemplando a tua dor, tem pessoas que estão vendo o que você está passando na tua vida, mas também vão, vão ver, vão saber, vão ficar, vão comunicar às pessoas que você venceu, amém? Receba a palavra de Jesus nesta madrugada pra tua vida, então, aprenda com a tua luta, aprenda com a sua perda, porque o que você vive hoje vai servir de experiência pra alguém lá na frente, e como aconteceu com Paulo e Silas, Jesus vai fazer na tua vida, correntes e prisões vão cair, sabe como? Orando, irmão, não tem como, a gente vem ser sem oração e sem jejum e sem confiar no Senhor, amém? Recebe essa palavra, em nome de Jesus, recebe aí, ô glória, eu quero que você neste momento... Pai do Senhor, povo de Deus, meus amados, minhas amadas, Pai do Senhor, pessoas remuneradas... Pai do Senhor, gente, que Deus abençoe todos, que o dia de hoje, o dia de amanhã, que Deus possa proteger a gente... Amém! Tome cuidado na rua, se protejam, mas sempre mantendo a fé em Deus, porque Ele é que tudo pode, Ele é o advogado, Ele é quem dá a última palavra, amém? Amém, glória a Deus! E com Deus, amo vocês! Amém, Deus abençoe! Olha, você foi uma árvore cortada, não foi? Mas não tem problema não, Paulo e Silas também pensaram que ele tinha sido cortado naquele momento que eles sofreram humilhação, que eles foram humilhados em praça pública. Mas lá dentro da prisão, num lugar que ninguém imaginava, num lugar que ninguém pensava, o Senhor ia agir. Pega a visão, pegou? Pegou? Então pega essa palavra pra tua vida agora, aonde ninguém imagina, quando ninguém imagina, é aonde e vai ser no momento e na hora certa que Jesus vai estar agindo na tua vida. E quando Jesus agir, quando você for abençoado, lembra de toda palavra e todo louvor que você ouviu. E quando as pessoas perguntam, mas o que foi que aconteceu? Que mudança foi essa? Como foi possível? Nossa, inacreditável! Olha, eu não tinha nem mais esperança que você ia vencer? Olha, eu não tinha mais nem esperança que você ia ser feliz? Olha, eu não tinha nem mais esperança que vocês iam voltar o relacionamento? Que sua família ia ser feliz? Olha, eu nem imaginava mais? Ha! Mas aí, o negócio é diferente, você que acredita e confia no Senhor Jesus Cristo, é aí que ele age aonde, num lugar que ninguém imaginava. Quem iria imaginar que o Senhor ia operar, irmãos, com duas pessoas presas, junto no meio de um monte de gente que fez coisa errada. Mas aqueles dois ali fizeram a diferença. Aqueles dois foram alcançados pelo terremoto de Deus. Por um terremoto que não caiu, sabe, o teto na cabeça de ninguém. O terremoto veio pra quebrar correntes, abrir portas que estavam fechadas, portas que trancavam eles do lado de dentro. Então, nessa madrugada, o Senhor tá dizendo através dessa palavra que o quê? Que vai acontecer um terremoto de Deus na tua vida. Não é terremoto da terra, meteorologia? Não, não é nada disso. O Senhor está dizendo através dessa palavra, pega a palavra. Quem tá recebendo a palavra, vai dizendo aí, eu tomo posse. Vai dizendo, Elizabeth, pro teu esposo William, pra todas as suas famílias, suas filhas. Vai dizendo aí, eu tomo posse. O terremoto de Deus vai acontecer, vai acontecer. E quando esse terremoto acontecer, quebra correntes e abre porta. Sabe, como através do seu cântico e louvor e adoração. E vamos de louvor agora? Quero louvar o Senhor. Chora que a vitória vem. Recebe, Gisleire. Japoniza Rosa Mendonça. Kelly, Maria Bethânia. Recebe aí, em nome de Jesus. Vai sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o terremoto de Deus vai acontecer na tua vida. Mas sabe pra quê? Pra te dar vitória. Não é pra te matar, não é pra te humilhar. Aleluia. Oh, aleluia. Quer que você escute a letra, ó. Você chorou, você pediu. E tanto, tanto insistiu. Precisando da resposta. Não faz, né? Mas não faz nenhum sentido. A vida que estás vivendo. De quê? De fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte. No vale da sombra da morte. Pensando até que é o fim. Não pensa isso, não. Em nome de Jesus. Mas Jesus que muda a história. Já declarou sua vitória. Só pra te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. Quem é crente aí? Quem confia no Senhor? A oração do crente estremece montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor, a lágrima do crente. Ó. Ele foi com Daniel. Sabe onde? Lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. E mesmo quando o ano orava, por um filho ela aclamava. E o Senhor atendeu. Jesus vai te atender. Atendeu. Achoso é Quando orou e o sol parou. Mandou tocar em as trombetas. E as muralhas derrubou. Este Deus se faz presente. E vive no meio da gente. Ele é o mesmo e não mudou. Aleluias. Aleluias. Vem terremoto de Deus. Vem quebrar tudo aquilo que não presta. Tudo aquilo que quer nos abater. Que quer nos destruir. Jesus. Levanta os meus irmãos nessa hora. Senhor. Visita em nome de Jesus. Eu creio. O crente quando chora, o Senhor responde. Diz aí ela assim. A oração do crente estremece montes. Ele anda. Ó. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel. Você crê? Lá na cova dos leões. Nada ali aconteceu. Deus ouviu suas orações. E mesmo quando ela morava por um filho, ela aclamava e o Senhor a atendeu. Oh, aleluia. Atendeu a Josué. Quando orou e o sol parou, mandou tocar em as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus, faz presente. Ele é o mesmo e não mudou. Ele é o mesmo e não mudou. Ele é o mesmo e não mudou. Vamos de oração agora? Mais um instante de oração. E nós vamos entrar com o mais último louvor, terremoto santo. Amém? Oh, glória. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Você que recebeu a palavra, você que recebeu a oração. Vamos continuar orando. Por todos que estão contaminados, por todos aqueles que estão no trabalho, todos aqueles que governam o nosso país, todos da nossa família, nossos vizinhos, aqueles que trabalham com você, seus filhos, parentes distantes, parentes de perto. Vamos orar agora. Amém? Oh, glória a Deus. Jesus, estamos aqui, Senhor. Mais um instante de oração. Eu venho lhe pedir e já venho lhe agradecer, oh Pai amado, pelo Teu Espírito Santo ter nos alcançado. Pelo Teu Espírito Santo, Jesus querido, Senhor da glória, ter nos visitado no dia de hoje. Jesus, eu quero abençoar o domingo dos meus irmãos. Eu quero abençoar a semana dos meus irmãos que vai vir. Eu quero abençoar, Senhor, esta casa, esta família. Jesus, por favor, tira essa dor agora. Tira esse cansaço. Ser essa pessoa que está exausta. Ser essa pessoa que está tão debilitada. Não consegue digerir o alimento. Não consegue se alimentar direito. Não consegue dormir, Senhor. Não consegue ter uma vida normal. Mas o Senhor Jesus é poderoso para entrar com providência. O Senhor Jesus é poderoso para arrancar agora toda a enfermidade. Todas essas dores, Senhor. Pai, muitas das vezes as dores, Senhor, não é só no físico. Muitas das vezes a nossa dor não é, Senhor, só na nossa carne. Mas muitas das vezes essa dor tem que ser alojado dentro do nosso ser. E só o Senhor sabe, só o Senhor conhece, só o Senhor contempla. Então, portanto, visita os parentes do meu esposo, Senhor, os primos dele, os tios, Senhor, os nossos tios em geral. Pai da glória, vai fazendo a obra, Senhor. Ah, Jesus, quantos casais estão em guerra. Quantos casais estão distanciados. Jesus de Nazaré, eu lhe peço. Entra agora, Senhor. Entra agora com o teu amparo. Entra agora com o teu amor. Entra agora com o teu sangue, Jesus. Restaura, restitui. Tira toda a fraqueza, Senhor, do meu irmão. Tantos estão fracos na fé. É, levanta, Senhor. Quantos se afastaram do evangelho. Quantos não acreditam mais. Quantos não confiam mais. Mas que esta madrugada o Senhor alcance. Que nesta madrugada o Senhor Jesus faz a obra. Porque eu creio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Em nome de Jesus. E você que crê em nome do Senhor. Vai acontecer. Vai acontecer este terremoto santo na tua vida. Amém? Eu quero encerrar com este louvor aqui. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você crê que o terremoto vai acontecer? Põe um joinha aí. Põe um glória a Deus aí. Terremoto de Deus. Não veio para destruir. Mas veio para te levantar. Terremoto de Deus veio para poder te exaltar. Aleluia. Já chegava meia noite. Ó. Paulo e Silas na prisão. Sua fé cheia de açoites. Mas não tinham esquecido o quê? O valor da comunhão. O que eles fazem na prova? Eles abrem o vinário da vitória. Cantam hinos ao Senhor. E Deus envia uma orquestra. E que anima aquela festa. E que anima aquela festa. E liberta o pregador. Sinta agora o terremoto. Sinta agora o terremoto que Deus vai mandar neste lugar. Vai balançar, vai sacudir. Vai ter poder da cabeça aos pés. Veja agora as correntes, as algemas. Agora vão se arrebentar. Porque Jeová. Não suporta o choro de um fiel. Jesus não suporta o teu choro. E Ele vai te responder. Eu creio, Jesus. Todo mundo assustado. E sem saber o que será. Paulo prega nos escombros. E todo mundo está atônito. Por ver Deus se revelar. E quando se prendia um crente. É somente pra testar. Escuta. Mas se a corrente é bem forte. Vamos ver com quantos índios. Ela vai se arrebentar. Sinta agora o terremoto que Deus vai mandar. Neste lugar. Vai balançar. Vai sacudir. Vai ter poder da cabeça aos pés. Veja agora as correntes, as algemas. Agora vão se arrebentar. Porque Jeová. Não suporta o choro de um fiel. Sinta agora o terremoto que Deus vai mandar. Neste lugar. Vai balançar. Recebe a igreja. Recebe o nome de Jesus. Vai receber no nome de Jesus. Veja agora as correntes, as algemas. Agora vão se arrebentar. Porque Jeová não suporta o choro de um fiel. Neste lugar. Vai balançar. Vai ter poder da cabeça aos pés. Veja agora as correntes, as algemas. Agora vão. Porque Jeová não suporta o choro de um fiel. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus abençoe sua vida. Ótimo domingo. Em nome de Jesus. Receba essa oração dessa madrugada. E até amanhã. Em nome de Jesus.